Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, vamos lá. E a tensão é sempre redobrada, como eu já falei várias vezes em vídeos, assim, em estrada de jeito aqui, né? O cara não pode nem piscar, né? Vacilou, saiu para o acostamento. Vacilou, vai bater de frente com o outro lá, né? Vamos lá. 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 Tem que virar aqui É aqui mesmo Vamos virar aqui Daqui ali acho que é A esquerda né É a esquerda Ali tem a indicação Pra Folkestone Folkestone já é ali Perto de Dover já né Onde o pessoal desembarca Do trem que vem da França Bom não é que tá perto não Porque ele tá marcando 30 milhas 39 milhas Tá um garrô aí Como é que é Meconôm da loja Stamco Hospital Battle Vamos Tia Até a outra lá parou pra ela Mas tá difícil hein Olha lá Eu já chego e já enfio a cara Olha O outro aí já joga do outro lado de lá E já parou ali Tia esperta Tia malandrão Já sabe Tio conhece Caminhoneiro Precisa de espaço Deixa eu já parar aqui atrás Aqui que ele vai pegar O meu lado aqui também Tio é macaco velho Tio é macaco velho Churchfield Esse churchfield aí é pra onde nós temos que ir Já entra Já cheguei entrando Já vamos descendo Brighton Como é que eu não dou a área industrial lá Já vamos vendo aqui Churchfield É o mesmo nome Uma milha só Tio é macaco velho Deve estar por aqui né Deve ser aqui embaixo Que eu tô vendo Que tem umas fábricas Aqui ó A carreta da empresa Que eu vou descarregar lá É essa aí mesmo Ah é Essas reboquinhas É deles Stamco Timber Aí ó Bom Cadê a empresa agora? A verba mandou virar aqui pra baixo Aqui Vamos virar aqui pra baixo Geralmente as madeireiras É sempre socada no meio do mato Incrível Aqui tá falando Uma área industrial Mas Toda madeireira que eu vou entregar É socada no meio da Das florestas Churchwood drive E aí navegador Direito Opa O busão parou Bora Será que aí dentro é? Concessionária da Nissan Ali pra cima Não sei Olha o tamanho da empresa Olha o tamanho da empresa Olha o tamanho da empresa Só um pouquinho pra fora Chegar Chegar entrando aí já Stamco Achamos Olha o tamanho dela Já vamos perguntar Ai Vamos ver aqui Quanto que vai dar daqui até lá Pra voltar Vai ser as mesmas milhas Só que não sei pra que lado Que vai mandar Bora Vamos dar o O spinning Aqui no pátio deles A gente ir embora Demorou uma hora e vinte minutos Pra descarregar tudo Até que foi Razoavelmente de boa Acho que eu vim por aqui Foi por aqui mesmo Bora Valeu Agora vamos pra cá E dali A esquerda E depois Acho que a gente tem que voltar Pro meio daquele mato lá de novo Bem provável Vacilei Mulamba Era pra ter virado ali atrás Passei e não vi Era pra ter virado na ruinha ali Passei direto Boa Por aqui mesmo Carnão galão Fica quieto aí No entanto já vou deixando aqui Aquele beijo na bunda Nós ir com mais um videozinho Com vocês aí As paisagens aí As paisagens aí Da Inglaterra Espero que vocês tenham curtido Apreciado Quem não é inscrito Se inscreva Deixa aquele like Falta acho Pra fortalecer a amizade Acho que no semáforo ali Vira a esquerda É ou não é na veba? Vai ser né Vuma 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 Tchau, tchau.